Hora da notícia, hoje o aniversário do ator turco Can Yaman, o ator já recebeu muitas homenagens, mas teve uma em especial que deve ter tocado de forma profunda o coração do ator. E essa homenagem veio de uma super mulher, uma mulher que Can Yaman admira muito. Descubra nesse vídeo quem é ela. E também trago para vocês uma bela homenagem que o site oficial do Mediaset Infinity fez para o ator turco. O vídeo está simplesmente imperdível, então assista comigo do início até o fim. Antes eu só peço para você e é muito rápido ir deixando nesse vídeo o seu like. Dessa forma você contribui muito para o meu trabalho. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Hoje, como eu falei, é um dia muito importante na vida do ator turco. E tinha uma pessoa que não tinha como ficar de fora dessa data especial. E ela se chama Guda, a belíssima mãe do ator turco Can Yaman, que fez para ele, obviamente, uma linda homenagem no dia de hoje. Já que seu filhão completa 33 anos de muito sucesso. A mãe do famoso ator comemorou essa data com uma foto e compartilhou em sua conta oficial do Instagram. Essa querida mãe que teve que aprender a compartilhar o seu filho com o mundo. E se diz apegar cedo de sua companhia, já que Can Yaman sempre foi um aventureiro. E resolveu criar asas bem cedo e voar. E hoje, infelizmente, eles não se veem com tanta frequência. Mas o amor, obviamente, continua firme e forte. E ela prestou uma bela homenagem nostálgica com uma foto de infância do filho que carregou nos braços. Com os dizeres. Feliz aniversário, meu querido. Meu filho lindo. Você sempre me faz saborear o amor mais lindo. Com sua presença. Olhe para sua vida com sorriso e amor. Feliz aniversário, meu querido. Diz essa mãe com coração enorme. Que teve aí suas grandes lutas para criar Can Yaman. E na bela homenagem feita pelo site da Mediaset Infinity. Eles que lembraram uma entrevista bem completa que teve em Veríssimo. Onde foi falado sobre a vida do ator turco. Vamos ver aqui todos os detalhes dessa entrevista. Que a Mediaset resgatou. A matéria feita no dia de hoje para homenagear Can Yaman vem com o título. Can Yaman das novelas. A viola comemare. Revivemos os destaques da carreira do ator turco dos primórdios à ficção em que é protagonista com Francesca Quilemi. Ator e símbolo sexual amado pelo público, Can Yaman comemora seus 33 anos na terça-feira, 8 de novembro. Nascida em Istambul em 1989, Can Yaman é filho de um advogado albanês e de uma professora de literatura macedônia. Nos últimos anos conseguiu conquistar um grande espaço também na televisão italiana. Graças às novelas de sucesso, como Pássaro Madrugador, Dolunay e O Senhor Errado. Até sua primeira ficção filmada inteiramente em italiano. Viola comemare, ao lado de Francesca Quilemi. Can Yaman dá graduação em Direito à TV. Atuar é, na verdade, uma carreira escolhida posteriormente. Depois de se formar em Direito, Yaman passou seis meses como promotor e estagiário, antes de decidir deixar o mundo como advogado para se dedicar à atuação. Como convidado do Veríssimo, falando de sua adolescência, Can Yaman havia dito Eu era um nerd, trabalhava muito, estudei tantos livros do ensino médio quanto outros livros. Tinha fome de conhecimento. Tornar-se ator foi uma escolha premiada, com sucesso alcançado, sobretudo. Graças às suas interpretações em Dolunay e Pássaro Madrugador. Aqui, assumiu o papel de Djandjevic, né? Mostrando cenas no telão de Pássaro Madrugador, quando foi em Veríssimo. Um fotógrafo talentoso, com charme indiscutível. Capaz de enfeitiçar milhões de fãs ao redor do mundo. E não é que é verdade, nós sabemos muito bem disso. E a matéria segue falando dos passos do ator, até chegar o sucesso de Viola Comemari. Posteriormente, Can Yaman interpretou Os Guz. Na série, O Senhor Errado. Um jovem, dono de restaurante, que perdeu a fé no amor e nas mulheres. Ezgi, interpretada por Os Gui Gurã, que o fará mudar de ideia sobre esse assunto. Em 2022, é a vez de Viola Comemari, no qual ele é protagonista, junto com Francesca Quilemi. Graças ao personagem do inspetor italiano, turco Francesco Demir. Jan Yaman, mais uma vez, consegue surpreender seu grande público, ao tentar resolver os mistérios de uma Palermo caótica, com a ajuda de Viola Francesca Quilemi. A atração entre os dois, no entanto, não se materializa na história de amor que todos sonharam. E aqui finaliza uma matéria, como eu falei, do site Média 7, trazendo aí a trajetória de sucesso do ator Jan Yaman. Uma forma de homenageá-lo nessa data tão especial. E aqui no canal também deixamos o nosso parabéns a esse ator tão talentoso. E fiquem ligados que teremos mais vídeos no dia de hoje. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!